Tópico 4.5 Sobrecarga Métodos de mesmo nome podem ser declarados na mesma classe, contanto que tenham diferentes conjuntos de parâmetros, determinados pelo número, tipo e ordem dos parâmetros. Isso é chamada sobrecarga de método. Deito afirmou isso daí. Para que métodos de mesmo nome possam ser distinguidos, eles devem possuir assinaturas diferentes. A assinatura de um método é composta pelo nome do método e pela lista que indica os tipos de todos os seus argumentos. Assim, métodos com o mesmo nome são considerados diferentes se receberem um diferente número de argumentos ou de tipos diferentes de argumentos, ou se tiverem tipos diferentes. Portanto, tendo uma assinatura diferente. Quando o método é sobrecarregado, é chamado o compilador Java. Então, seleciona o método adequado examinando o número, os tipos e a ordem de argumentos na chamada. Então, de acordo com o tipo, a ordem dos argumentos na chamada, o método correto é escolhido. Mesmo sem saber, nós já utilizamos isso nos construtores da classe conta. A gente fez mais de um construtor. O construtor é um método que tem o mesmo nome, do nome da classe, e a gente fez isso já. Mas vamos ilustrar esse conceito em um outro exemplo aqui. Eu vou abrir aqui o NetBeans para que a gente possa ver isso. Bem, nós temos a famosa classe conta, que a gente está trabalhando com ela sempre. E nós tínhamos, no último vídeo, feito o método imprimir tipo conta. Tá certo? Que basicamente imprime uma mensagem na tela. Agora nós vamos definir um outro imprimir tipo conta, que tem um argumento do tipo string. Eu passo uma string como parâmetro para ele. E ele faz alguma coisa com essa string. Ok? Então, notem. A classe conta passou a ter dois métodos chamados imprimir tipo conta. Tá? Bem, mas como é que ela vai fazer para diferenciar qual dos dois ela vai chamar? De acordo com o argumento passado. Se não for passado nenhum, ela vai chamar esse método aqui. Se for passado algum, uma string, ele vai usar esse método aqui. Então, vamos ver lá em usando contas. Bem, aqui usando contas, nós criamos uma conta. Depois chamamos o imprimir tipo conta, que basicamente vai chamar aquele primeiro imprimir tipo conta para imprimir a mensagem na tela. E depois nós vamos chamar aqui o segundo imprimir tipo conta. Passa nesse string aqui. Vamos rodar, então, para poder verificar isso. Bem, vamos lá. Vamos entrar aqui no imprimir tipo conta. Olha o método que ele entrou. Ele entrou no imprimir tipo conta, que não tinha parâmetros. Ele imprimiu, então, a mensagem na tela. E depois, ó, ele vai chamar agora imprimir tipo conta, que tem um parâmetro. Imprimindo, ó, uma mensagem diferente. Tá? Bem, esse é o conceito, então, de sobrecarga, né? Sobrecarga de métodos que a gente está trabalhando aí. Certo? Bem, sobre o tópico 4.5, era isso que a gente tinha para estar discutindo. Obrigado. Obrigado.